20 professores na Raió foram preparados para submeter os documentos da Idade Reforma ao Ministério da Educação. O chefe do Departamento de Recursos Humanos do Secretariado Regional da Solidariedade Social em Raió, João Evaristo Bobo, confirma que atualmente 20 professores com idade de reforma estão preparados para submeter os documentos de reforma ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Estes entrarão na idade de reforma que ultrapassaram as idades de 60 anos. Na ocasião, estes docentes ainda não receberam uma decisão fixa para terem requisitos de reforma, mas apresentarão por isso os documentos como requerimento ao MEJD. Na Raió, baseia-se a lei para regularizar os reformados. Os docentes são maioria dos ensinos básicos e ensinos secundários em Raió. De antes, sete professores já submeteram os documentos de reforma à educação da Raió, mas apenas um deles foi aprovado. Na Raió, registra mais de 450 professores permanentes e mais de 480 contratados. Exílio nono, Ertatele.